Um vídeo diferente, hoje porque temos em mãos as novas camisas do Corinthians É meu irmão, meu timão tá enjoado no negócio Vou mostrar aqui pra vocês a primeira camisa Ou não, tô brincando com vocês É o manto do meu timão, moleque Inclusive, teremos, Danilo, o manto do meu timão à venda pro torcedor? Em breve, né? Em breve, teremos Fica de olho aí no meu timão Essa aqui não é o manto do timão Eu não ia abrir aqui sem mostrar pra vocês Então calma, vou pedir gentilmente Manda pra nós aí, Danilo Ora aqui, então Pedimos quando? Alguns dias Chegou rapidinho, eu diria Até frete grátis, obrigado, né? Corinthians na última quarta-feira lançou seu novo primeiro uniforme Camisa 1, toda branca, bonitinha Será a primeira aqui que eu vou mostrar pra vocês Exclusivo Tamanho M A primeira camisa do Corinthians 2018, 2019 Tem um símbolo da Nike Aqui, bacana Vamos abrir antes de tudo Olha lá Um símbolo da Nike Tudo por um Imagem do Sócrates E um brochezinho bacana Aqui também da Nike Quando o doutor levantou o punho Jogadores, faxineiros Roupeiros Cozinheiros Diretores Levantaram uma democracia Olha aí, da hora Então A mensagem da Nike Acompanha o broche Então Mas sem delongas Mostraremos O novo Manto Moleque Número Sem número Essa daqui Porque o dono não quis número Vou mostrar aqui O símbolo Já mostro pra vocês Com calma Essa camisa É a camisa lisa Não temos Nenhuma listra Ao contrário da anterior Na parte das costas A gente tem o pet Da democracia Uma camisa bonita Eu diria Uma camisa clean Né O Corinthians Menos é mais Aqui eu diria Sem patrocinador master Sem patrocinador master Olha aí Só a inovação do Corinthians Né Por que não? Tamo brincando Camisa bem bonita Né Inicialmente Ali algumas fotos Que vazaram A galera ficou Um pouco Cabreira Com a camisa Mas pô Gostei Temos também Uma mensagem Da Nike Na parte Do pescoço Eu sou Corinthians E atrás Também Outro detalhe Na parte de cima Muito bacana Dessas duas camisas Também É novidade Eles baixaram Reduziram o preço Das duas camisas Então a 1 e a 2 Vocês podem estar comprando Pelo menos por enquanto Por R$199,90 Em relação A do ano passado O preço básico Era R$249,00 Então tá aí R$50,00 De desconto Nessa promoção De lançamento Não sei até quando vai Essa promoção Então fica de olho Detalhe legal Dessa camisa É o botão Que a Nike Colocou aqui na frente Então deu um destaque Bacana Pra essa camisa Da democracia Corintiana Uma camisa Como vocês viram Aqui no Saudações Que é uma menção A Sócrates A história do Sócrates A história Da democracia Corintiana Na qual Sócrates fez Bastante parte Então tá aí Essa camisa 1 do Corinthians Eu gostei Ela é minha E vamos Para a próxima Vamos agora Abrir a camisa 2 Do Corinthians A nova camisa 2 Também Vem Com a mensagenzinha Da Nike Do Broche Vocês já viram É uma camisa Eu diria Moderna Ou não Olha aí então A nova camisa 2 Do Corinthians Sem a tradicional Listra Branca Uma camuflagem Eu diria É Vou falar pra vocês Que Como torcedor Eu esperava Uma camisa Um pouco mais tradicional Da preta Pelo menos Mas É bacana Segundo a Nike A inspiração Para esse modelo É porque Vem do concreto Da cidade de São Paulo Corinthians Que é o time dos povos Então tá aí Essa mistura Do marketing Da Nike E do Corinthians Para fazer a gente Acreditar na inspiração Desse modelo É diferente É diferente Eu acho que é um bom termo Um termo honesto Para a gente falar da camisa Também pode ser comprada Por R$199 Lá na Shop Timão Na loja da Nike Virtual A gente vai deixar Todos os links Aqui para vocês Verem e curtirem A nova camisa Do Timão Essa também Vai até 2018 2019 Até meados de maio E inclusive Tem uma terceira camisa Também A gente não sabe Quando essa vem Provavelmente Lá para setembro Que essa sim Vai homenagear Ayrton Senna Vocês já Ouviram falar também Do meu Timão Fique de ouro aí Que vai ter Mais notícias Sobre ela Então tá aí Essa é a camisa 2 do Corinthians A nova camisa 2 Também tem o mesmo detalhe Na branca Tem aqui Na preta E aqui A mensagem Não para de lutar Então tá aí Meu amigo As novas duas Camisetas Do Corinthians Bacana Eu acho que Gosto é gosto É difícil a gente Gostar de tudo Mas a branca sim Ficou show de bola A preta Diferente Você aí Que curtiu Deixa seu like Deixa seu comentário aí Eu quero saber se você curtiu A gente também teve A ideia de comprar A última camisa do Corinthians Uma delas E agora eu vou pôr pra vocês aqui Top Manda aí Daniel Manda aí Ah moleque Ah moleque Olha o manto Pô top essa camisa Também Vou mostrar pra vocês agora Vou tirar Mostrar alguns detalhes pra ela Um detalhe Da hora dessa camisa Pra vocês agora Olha aí O manto também Que o meu Timão Adquiriu Por que não? E aqui um detalhe Bacana dessa camisa Que ficou marcada A camisa Que o Corinthians foi campeão brasileiro Heptacampeão brasileiro Essa camisa 2 Aqui um detalhe bacana Que vocês Primeiro pra essa câmera Que é o pet Eu leio O pet Nunca foi fácil Na Nike Pet Culpa do meu Timão Esse pet bonito aqui Uma camisa que ficou marcada também Uma das mais bacanas Da história do Corinthians E também Aqui também Estava já esquecendo A menção Ao título de 77 Uma camisa que homenageou Os 40 anos Do título de 77 O fim De um jejum De quase 23 anos Sem grandes títulos E por que que a gente tá Mostrando ela E esquecendo já Porque ela também Tá em promoção Lá na Shopping Timão No site da Nike também 180 reais Lá na Shopping Timão Você pode adquirir Um manto Que o Corinthians usava Até pouco tempo atrás E que particularmente Eu prefiro ainda Essa preta Do que a nova Ainda mais com o Pet Nunca foi fácil Ficou bem bonita E dando destaque Pra camisa Demorou? Cola lá no Shopping Timão Cola na Nike A gente vai deixar Todos os links Aqui na descrição Do vídeo Então é isso Valeu Um abraço Tchau Fui Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.